A genotipagem do genoma completo fornece uma visão geral de todo o genoma. O genoma é toda a informação hereditária do nosso organismo e está codificada ali no nosso DNA. Usando o sequenciamento de última geração, o NGS, podemos obter uma compreensão mais profunda do genoma. Os estudos de associação do genoma baseado em microarray têm sido a abordagem mais comum para identificar associações de doenças em todo o genoma. Enquanto os microarrays do genoma completo podem interrogar mais de 4 milhões de marcadores por amostra, o sequenciamento do genoma completo baseado em NGS fornece um método abrangente, base a base, para interrogar as 3,2 bilhões de bases do genoma humano. Microarrays de genotipagem de genoma completo têm sido usados para identificar com sucesso regiões do genoma humano que contribuem para a suscetibilidade a doenças e fenótipos. A FullDNA usa essa genotipagem e não sequenciamento para analisar o DNA. A síndrome de Down é o painel mais completo. Tem uma outra empresa no Brasil que é a Anaclin que faz o mesmo tipo de sequenciamento, mas quem faz a leitura de qualquer forma é a FullDNA lá em Israel. Tchau! Tchau!